O que importa é a produção, preencher todos os espaços vazios a qualquer custo, não é importante se estamos fartos por dentro, a visão, a mensagem tem que ser transmitida, seja qualquer for a forma, engolir o volo ocular, calcular perfeitamente o que dizer, enegrecer o branco da folha de papel, fazer o verso, o cordel, dançar sobre a máquina, dançar sobre o parágrafo um olhar curioso, parágrafo, você está errado, sempre dizer o que deve ser dito, parodiar situações grotescas, situar-se na falta de lugar, lotar o maracanã em estilo de palavras, desafio ímpar, catalogar, procurar a si mesmo no dicionário, atravessar essas polegadas como se atravessa pela em Brasília enquanto se escreve, formar uma, não, diversas famílias, saber que os versos são certos, ser metrificados, calcados em amparo legal, digerir palavras, jantar a crônica diária, talvez, tomar banho, sim, mas não parar, fumar o rinzais, melhor não, achar interessante e estressante aquilo que nunca viu, engafar o trânsito, no meio do caminho, não pegar a pedra, manter o ritmo, não perder o fôlego, ocorrer de qualquer jeito, sentir dor no peito, mas continuar a correr, fazer cara feia, torcer o nariz, mas ler, gostar, pedir beijo, repetir a rotina sem ser redundante, mas ainda assim achar interessante, sinta-se no córfero de banco, sinta-se em madureira, sinta-se no armário embutido, sinta-se na rio branco, mas sair do lugar comprimido e ser livre, sem medo de risco, pois risco de poeta é poesia, e com ela que a gente é feliz. Eu, eu cresci ali onde passava o bonde, onde desejos acendiam escadas, muito antes de chamar-se Celaron, o modo ondo meu choro eu nem lembro, abafados pelos arfares furtivos, notívocos, ambíguos desejos de dor, a entrar e sair pelas portas das moças, sofridas, sem dó, sem pudor, e elas, nem tão belas, a espreitar as janelas, arrancando sorrisos indecisos a cobrar pelo seu furor, a se putear pela vida difícil, pela ardilosa arte do aluguel do amor. Antes eu trocava a fita, sujava os dedos no tecido negro e rubro, furava a seda da olivete e tac 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 tac, usava limpa-tipos, folhas a quatro, correto cardex, missivas em posta restante, postais de um lugar distante, temos passados, querida. Hoje é tudo num instante, hoje meu lindinho apanha meu verso enquanto o colegar vacila entre o amor e o horror ao corredor, faz plim quando ela chama, infla meu peito, satisfaz meu ego macho-alvo, mandador de meu bem, aquele jeito, aquela chama, em tempos modernos, até ouvir-se solitário é diferente, tem um giga de velocidade, não é fake, é maldade. Portanto a paixão de improviso agora circula nas ondas de um 5G, não mais nas mucosas de em um ponto G. Sabe logo que é isso? No hi-fi eu dançava colado, sussurrava segredos embaraçosos ao pé do ouvido, agora duvido. Muda a letra, sai o H entre o W, e no wi-fi de hoje, só a senha é o desejo. Pode crer, mais que um beijo. Pois que vem, noites em sonhos, em zaps da vida, paracetamões virtuais, problemas em pacotes de dados, substituição de solidão por mais solidão, a vida em modo avião, ansiedades afetivas por respostas imediatas, obsessivas, obsessões por notícias, por sinais, por torturantes áreas de cobertura, premissas falsas, verdades ora irrelevantes, que os bits nos aproximam e nos trazem paz. Por hora, querida, não mais. Arte, 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 pela manhã ou à tarde, por toda parte, com toda sorte, a arte se espalha por aí. Nas palavras gastas de quem fala, no frescor do sorriso de toda gente, no olhar distante dos passantes, no interesse entusiasta de quem fica. A dica? Trate com o teu olhar atento ao movimento, a cada átimo. Não ser finório ou achar que sabe tudo. Ser simples, mas ter estilo. Não é necessário da cacilaba, dos vírgulas, porém, ou algo mais. Ser livre em pensamentos, atos, canções, fatos poéticos, à sombra de um pati e num papo reto. Sem conflitos desnecessários, sem juízo, sem ser árbitro ou arbitrário. Ao contrário, simplesmente arte ser. Faça você ou venha ver. A barca Ipanema parte da Praça XV em Niterói. A dor que não dói de verdade, pois é domingo à tarde, de domingo à tarde, de domingo à tarde, de domingo à tarde. Ir de um ponto a outro ponto, sem obrigação de acrescentar um ponto. Gosto de ouvir a estrutura da barca arranhando o pia, quando o vento empurra a onda e a onda empurra a pôr. Gosto de ver as pessoas correndo confusas e apressadas para o melhor lugar da janela. Por que gostam do mesmo que eu gosto? Até mesmo a aglomeração difusa tem o quê de poesia. Gosto do vento marinho batendo no rosto e o gosto de olhar este bordo, os aviões pousando plácidos no aeroporto. Mortos de saudades, toneladas de ferro sobre a crista dura ou na direção do pão de açúcar com a devida doçura. Quase gosto de ver as gaivotas em voos desconexos, quando o catamarã passa em sentido contrário. Às vezes atrasado, outras vezes arbitrário. E elas atrás dos cardumes, seguindo a linha de espuma e bicho, das águas turvas da baía de todos os bichos. No entanto, as janelas foram fechadas com as novas guanabaras high-tech e as breves sensações substituídas por confusos anúncios. Nos bancos, cotovelos desconhecidos brigam pelo espaço egoísta dos braços. E a brisa? Agora saio por uns canos sujos, tornando o ar rarefeito e, com efeito, faço minha nota de repúdio. Por isso, acabo não fazendo nada. Enquanto a barca Ipanema ancorada no canto do cais, assim como meus pensamentos, resignada em seu ocaso, e eu afetado em meu juízo, uma certa tristeza acontece, pois de verdade só navegar nos parece o pouco que seja preciso. A roupa, a cor, não me ajusto, tenta em vão obrigar-me. Sou algo não conforme, não sou uniforme, um polígono incongruente, feito de paz e carbono, sem vícios das vidas que não vivi. Em minha mente só tenho muito som, muito som. Dó na cabeça de quem não me conhece e quem há de conhecer? Dó. Passam no vácuo da minha voz, sem razões para a fazia ou motivos de apreço. Não carregam o pacote de querer ser o querido, para nenhum código postal, para qualquer endereço. Sou o que prefere que deixem em paz a caixa devoluta dos correios. Quero mais? Sim, quero mais, pelos meus meios. Sem fardo, sem arrombos, sem epifanias de glória. Meus troféus são meus, mesmo que não saibam os outros da minha história. Aos olhos de quem passa, não me fazem questão. Sou calado, sério, soturno. I'm creep, I'm weirdo. Parte de mim está contido na canção, mas em alguma vida a canção me contém. Em meus pensamentos nada me detém. Sou aquele para quem as escolhas não são fáceis. Aquele que quer, mas não avança tanto. Causa pranto, medo de errar. E os olfotes serem acesos e a carta ficar na mão. Mas bem pensando, meu público é um teatro vazio. Um público vazio em teatro. E por isso não devo temer. Não, não devo temer. Às vezes sou criança calada em casa de quem não conheço. Dentro de mim assuste-me pelo tropeço, pela palavra fora de hora, pela observação fora do tom, pelo escorregão no meio fino. Mas não, não posso arcar com a culpa que não tenho. Não posso transportar no dorso dores que em mim não são entendidas. Mas preciso assim entender, para não caber na culpa. Culpa? Que raios de culpa? Preciso entender a alegria pela manhã. E seguir estrada adiante, mesmo que de manhã, para mim, seja madrugada. Mesmo que os tons, as cores, sejam absolutamente meus. Só meus. Ouça um podcast qualquer. Passar o tempo enquanto trabalho. Os ouvidos escutam, os afazeres se fazem autônomos. A audição é um ótimo sentido. Alguém debate que devemos fazer outras coisas. Fugir da rotina diária. Ativar os neurônios cansados. É o que dizem. Não parece errado. Assim, meu passatempo seria cirurgia e cerebrais. Varia externamente. Não espirituais. Não sou um charlatão. Cirurgias cerebrais são operadas com palavras. Sim, elas são. Do prontuário onde estiver escrito. O paciente apresenta um quadro de insensatez momentânea. Este quadro lhe causa afasia e erupções cutâneas. O quadro é gravado pela repetição crônica de mentiras, de palavras de ordem, sublimação da sensibilidade, incontida arrogância, negação do passado, delírios de grandeza imaginários e violência extrema. Como doutor, eu pegaria o pilô e riscarei-lhe a cabeça. Faria um X. Este, enfim, será feliz. O meu misturi sonoro penetraria através dos ouvidos enfermos e aplicaria dezenas, milhares de vozes, milhares de vezes. Seria um gol de saia às avessas. Um grande irmão imaginário. Anestesiaria-lhe a boca irascível para conter-lhe a ira e, ao contrário, repetiria-lhe até a sua definitiva cura. Humanidade. 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 Roubei um livro. Roubei. Roubei sim. Roubei como se rouba um banco de ideias. Roubei como se fosse comida. Roubei a medida que coube nas calças. Extrapassa por ler a segurança e suas câmeras. Venha provar que roubei. As páginas estão tatuadas no corpo. As palavras indexadas à mente. A capa de super-herói às costas. As orelhas de abano para ouvir versos descuidados. Nada provarão. O livro sou eu. Roubei. Roubei sim. Como quem rouba um PF no balcão do bar. Como quem atravessa a avenida com a correntinha oculta na mão. Como quem corre com um smartphone de última geração. Como quem tem fome de entender o que passa. Roubei e roubarei de novo. Antes que me tomem. Antes que me domem. Antes que tudo. Nada. A pele mais clara não escondia a feição de benguela. Nem um açote no espírito. Nem um mandela na alma. Ou o traço livre de teu filho. Crioulo quando era doido nem conhecia meu pai. Mas deu papo. Deu a ideia. Branco demais para ser preto. Diz o preto. Preto demais para ser branco. Diz o branco. Mas o seu black, meu velho. Ora cultivado no lugar. Fora no assento da escova de mão. Prova que se usado no vibe. Seria o primeiro com brau a escorregar no salão. Get up. Get up. Além do mais. Nunca excluí o povo na rua. Acolhi o povo na rua. Sem qualquer discriminação. Sem a empáfia de uns brancos que ignoravam por querer. Mas aqui, meu irmão. Todo mundo é negro. Para de graça, ô cara. Vai se fuder. Quem traz na pele pintada. A cor. O brilho da raça. O que passou e o que passa. Tem que provar para quem tem. Até para quem está do lado. Que não é um preto coitado. Que não é menor que ninguém. Imagina te olharem de suas lives. E te colocaram no balaio. Que todo preto é foda. Mas foda não pelo lado maneiro. Pelo lado malandro, rasteiro. Pela lei de branco datada da vida. Que tudo que negro faz está errado. Ou fez na entrada ou faz na saída. Não, abroda. Sai dessa roda. Levanta a cabeça e não basta jamais. Pisa com força. Mas aquilo. Não, não deixa para trás. Tudo aquilo que já te fizeram. Vai para o lugar que você quer ter. Bate no peito, pois é teu por direito. Altivo e igual. Sem preconceito. Sem mal. Eu, por mim, sigo feliz. Trazendo no sangue o DNA e a insigenação. Oxigenado pela negreza. Com esclareza para quem é claro. Mas eu sou tio. O maia. Porque mais sou. Mais sou os negão. Muitas vezes, tentei assuntos graves para impressionar a assistência. Uma embolatria desmedida e sem propósito. Hoje, não faço. Melhor não. Melhor ser simples. Sem alardes. Dizer o mínimo. Sem alarmes ou rotas de fogo. Sem arames farpados. Sem precisarmos de vacinas ou vaticínios. Embora precisemos das primeiras. E, de fato, devamos nos esquivar dos segundos. Assim, sento-me à rua com o telemóvel à mesa do café. E aguardo as ondas eletromagnéticas trazerem minhas novidades. Para debates improváveis. Pois, na idade em que estou, imponho certos respeitos. Acham-me verdade na morada de minha ciência. Com efeito, os mais jovens veem-me sapiência. Mas nem sabem de nada os inocentes. Eu não valho nada. Ambulo a distribuir vidros por diamantes. E as ideias que vagam, soltas ao vento, não obstante, capturo-as como borboletas em coleções. Aperto-lhes alfinetes para que sejam minhas. E tudo aquilo que é do mundo. Por ora, minhas ideias vagas são um café, um torrão de açúcar e bolachas. Será que teria um pão? O movimento da cidade não tem identidade. Não tem CPF e nem dom. O movimento não é subalterno. E não. Não veste terra. E não se subalterniza a nenhum trono. O movimento entrega pizza, está nas gares, rodando as boletas, ou no espaço apertado da van. Acorda cedo e logo de manhã anda apressado feito pouco. O movimento é pouco. Um só movimento é pouco. O movimento faz regia na entrada da comunidade para proteger o movimento. O movimento é saudade da falta do que está por vir. E só se sente aqui dentro. É sair, entrar e sair. É o cansaço após o gozo. É o beijo na curva do cócci. É a placidez após. O repouso. É o reto papo de primeira. É o abraço gostoso do neto. É a sopa do sem teto. É revirar o concreto na concretude do eu ser. O movimento se faz presente enquanto a gente se move, enquanto a gente se socorre. Matos, palavras, assomas, canções, primas, bordões, para não deixar nunca morrer. Na janela do meu quarto, miro um homem velho na sacada do outro lado da rua. Veste um fato, traje fino. Apruma-se em uma cadeira qualquer. Posiciona o violino e toca a área da quarta corda. E a varanda, aquela, aquela e aquela, tornam-se vivas. Suas expectativas renovam-se. A mulher chora e sorri. O homem aplaude. A rapariga atenta. Não mais lamenta. Eu, soberano da varanda do oitavo pavimento, por um momento deixo escorrer pelo rosto uma lágrima. Frívola. Furtiva. Viva. 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 Legenda Adriana Zanotto